Agora é hora de fazer exercícios vocais! Estudar passos de dança! Performance é tudo! Treinar autógrafo! Isso tomava um grande tempo no japonês de cabeça! Acabou! Não! Agora você tem que cortar o cabelo pra ficar bem bonito pra apresentação! E aí, Giga? Tá querendo uma mudança no visual ou vai ser o mesmo de sempre? Tá, isso... é isso que você falou. Já vi que hoje não tá pra papo! Foi mal, Meteoro e Meteorito. O Papai Maneiro não para de me mandar mensagem hoje. Vocês sabem como ele fica quando tem apresentação à noite. Menino, tá importante, hein? O Papai Maneiro acha que eu sou o verdadeiro sucessor do Japonês Sem Cabeça. Então eu acho que eu sou, né? Japonês Sem Cabeça... E... Como era bom o tempo dele! É, a gente se mudou pra Caçapa do Campo porque aqui é a cidade mais divertida da galáxia! Saia de coisa pra fazer! E a coisa mais legal de todas! E agora o Japonês Sem Cabeça! E agora o Japonês Sem Cabeça! Era aí que eu ouvi o Japonês Sem Cabeça cantar. Oh, que voz celestial! Assim que a Caçapa do Canto poderia voltar a ser o lugar mais bacana do pedaço. E voalá! Ah, obrigado, meteorito! Não, Giga! Aí não é a saída! Aí é o... Depósito!